Então sai da frente que eu vou passar por cima Pega o black label, manda convocar as mina Sapa do pilantra, não pisa nem no quintal O horror nem tão grita, não mais que a parafau E aí entra na minha eta, vai tomar uma par de tiro A simpatizante nunca vai ver meu sorriso Sem bolinho podre, não quero juntar inimigo Nós é moleque bom, mas nunca foge do conflito Periculoso, audacioso A graça do palhaço é ver o suco pegar fogo Na piranha é cor e luz, a fiel é meu refúgio Mas já te amo pra sempre, prometo te dar o mundo Vida louca, vida mansa, viver bem eu quero Não tô de touca, sou esperto, nunca amelo Vida louca, vida mansa, viver bem eu quero Minha família tá bem, é isso que eu peço Vermelho tá feio, tá com nóis, tá três, tá lindo Vermelho tá feio, tá com nóis, tá três, tá lindo Então sai da frente que eu vou passar por cima Pega o black label, manda convocar as mina Safado, pilantra, não pisa nem no quintal Horror, nem tão grita, não mais que a parafau E aí entra na minha eta, vai tomar uma par de tiro A simpatizante nunca vai ver meu sorriso Sem bolinho podre, não quero juntar inimigo Nós é moleque bom, mas nunca foge do conflito Periculoso, audacioso A graça do palhaço é ver o suco pegar fogo Na piranha é cor e luz, a fiel é meu refúgio Mas já te amo pra sempre, prometo te dar o mundo Vida louca, vida mansa, viver bem eu quero Não tô de touca, sou esperto, nunca amelo Vida louca, vida mansa, viver bem eu quero Minha família tá bem, é isso que eu peço Vermelho tá feio, tá com nóis, tá três, tá lindo Vermelho tá feio, tá com nóis, tá três, tá lindo E aí, neguinho, favela do original